Item 26, processos 45, 57, 82, 2002, 31 e 57, 83, 2002, 01. Transferência para a savana, geração de energia, Fênix, geração de energia S.A., respectivamente, da autógrafa de as PCHs Verde 4 e Verde 4A, ambas de propriedade da DM Construtora de Ogros Limitada, diretor relator, doutor José Jorosa. A implantação e exploração da PCH Verde 4 e da PCH Verde 4A está autorizada a DM Construtora de Obras desde 6 de 2005. Em 10 de 4, 14 foi solicitada transferência dessas outorgas para a savana, geração de energia e Fênix, geração de energia. A S.A.G. analisou o assunto e informou que as solicitações para a transferência de outorgas estão em condições de serem aprovadas. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria Geral da Anel. Em sorteio realizado em 9 de junho de 14, fui designado relator do processo. É o relatório. Trace das transferências das autorizadas referentes a PCH Verde 4 e Verde 4A outorgadas respectivamente com 19 mega e 28 megawatts de potência instalada. A S.A.G. verificou que foram atendidas todas as condições legais e de regularidade fiscal para aprovação da transferência, destacando que foram apresentadas as apólices de garantir e fior cumprimento respectivamente nos valores de R$ 3.800.000 e R$ 5.800.000 compatíveis com o valor exigido no artigo 8º da resolução 343 de 2008. E constam dessas apólices respectivamente as empresas Savana, geração e Fênix, geração de energia como tomadores. Em vista disso, recomendou a aprovação da solicitação. Tinha, pelo exposto e considerando o que conta dos processos, voto pela emissão das resoluções autorizativas na forma das minutas anexas que visam transferir as outorgas da PCH Verde 4 e Verde 4A, da DM, Construtora de Obras Limitadas, para Savana, geração de energia e Fênix, geração de energia S.A. respectivamente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Programa de Cultura e Decidiu pela transferência das outorgas da PCH Verde 4 e da PCH Verde 4A, da DM, Construtora de Obras Limitadas, para Savana, geração de empreendimento S.A. e Fênix, geração de energia S.A. respectivamente. Próximo vídeo.